A partir de hoje, ações em todo o país tentam conscientizar sobre os riscos para os motoristas e para os pedestres. Infelizmente, cenas como esta são mais comuns do que imaginamos e muitas vezes nem dá tempo de ter atendimento adequado. Hoje, essa imagem é simulação para uma turma de crianças e elas já sabem sobre os cuidados no trânsito. Um dia eu estava andando sem cinto, eu falei para ele andar de cinto porque é perigoso, pode bater e se machucar. A atividade faz parte da Semana Nacional do Trânsito, uma data de conscientização sobre, por exemplo, a quantidade de vítimas de acidentes. Só em Chapecó, ao menos duas colisões entre carro e moto acontecem por dia. As pessoas que não respeitam os limites de velocidade, as pessoas que bebem antes de dirigir, as pessoas que acreditam que a sua pressa é maior que a pressa do outro e acabam se envolvendo em acidentes facilmente evitáveis. De janeiro até o dia 31 de agosto do ano passado, foram registradas 23 mortes em rodovias federais aqui na região oeste. Já no mesmo período, só que deste ano, são 42 pessoas que perderam a vida por aqui, um número que preocupa a Polícia Rodoviária Federal. O número de vítimas fatais quase que dobrou com relação ao ano passado, o que nos preocupa também requer uma fiscalização mais intensa. Nas rodovias federais de todo o estado, de janeiro a agosto de 2014, foram 370 mortes. No mesmo período, em 2015, foram 288 e neste ano 319, números que precisam ser reduzidos e datas como esta contribuem para a conscientização. Tem que ter mais paz, mais cuidado no trânsito e andar menos rápido.